Salve, salve galera do Pomar e Hortim Vasos, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero e hoje, hoje para os amantes de estaquia a gente vai ensinar a fazer uma estaquia perfeita de limão, laranja ou mexerica de cítricas com galho grosso, gente, é isso mesmo, a gente fez alguns testes aqui em casa teve resultados ótimos, muito bons mesmo e por isso hoje a gente vai mostrar para vocês como fazer essa estaquia perfeita de galho grosso vamos dar uma olhada? quem puder já deixa aquele like e se inscreve no canal, além de compartilhar com os seus amigos vamos ver? gente, para o nosso experimento a gente vai usar um galho grosso hoje a gente não vai fazer aqueles experimentos fininhos como o galho fino que a gente fez no último vídeo sobre estaquia eu vou deixar aparecendo no card aqui para quem quiser fazer com um galho fino, um galho herbáceo fininho desse jeito assim, hoje a gente vai fazer para sua árvore já começar a crescer grande e forte, grande e maior, com isso ter um resultado muito mais rápido para você ter resultados bons e frutos muito mais rápidos a gente vai tirar esse aqui hoje, tá gente vamos tirar esse aqui pronto, caiu aqui a gente vai usar esse galho grosso, gente, ó um galho já lignificado, ó, até caiu o limão ali, de maduro um galho já lignificado e que a gente vai fazer o procedimento aí bonitinho com vocês, tá a gente vai precisar de duas garrafas pets do mesmo tamanho, tá pode ser até de cor diferente, mas do mesmo tamanho essas duas aqui são de 3,3 litros a gente vai precisar de um enraizador de lentilhas a gente vai conversar sobre isso e a gente vai precisar de um pouco de um pouco de humus de minhoca ou esterco curtido e um pouco de areia, tá a gente vai precisar de tesoura tesoura de poda, tá e tesoura também e a gente vai precisar de um paninho um paninho fino que passe água e um elastiquinho de cabelo bom, gente, o próximo passo é arrumar esse galho efetivamente, tá a altura que a gente vai precisar é essa aqui, ó no máximo uns 30 centímetros, tá então a gente já corta aqui corta em V aqui pra gente não ter problema de apodrecimento com cair alguma água, alguma coisa essa haste grande e longa aqui do lado a gente vai tirar porque a gente não precisa, tá não vamos deixar também essa aqui a gente vai ficar só com isso aqui essas folhinhas aqui pra servir de termômetro pra gente pra saber se o enraizamento vai acontecer precisamente ou não, tá então esse é o galho que a gente vai vai querer usar aí no nosso sistema aqui na ponta a gente vai dar um talho não é necessário fazer isso, tá tem algumas que eu nem faço mas algumas experiências me indicaram que fica mais fácil o enraizamento se você der um talinho num dos lados da estaca tá bom? mas já aconteceu de enraizar sem esse talho aqui normalmente e na lateral mesmo então beleza sempre lembrando que o galho é bom ser cortado igual eu cortei da da tipo intersecção de um tronco com o outro pegava exatamente na intersecção tá isso vai favorecer a nossa o nosso enraizamento gente pra preparação da terra é o seguinte você pode usar como eu disse humus de minhoca ou esterco curtido tá você precisa de uma matéria nitrogenada com uma fonte de matéria orgânica pra servir de base junto com a areia aqui a gente vai misturar 50% de areia e 50% de humus de minhoca você poderia usar esterco curtido também tá nesse caso e aí o esterco curtido é aquele que já descansou que já virou quase uma terra tá gente aquela substância leve e aerada e o que a gente vai fazer mistura um pouco de areia lá no humus cerca de 50% de areia tá gente tá 50% de humus vai ficar essa essa base aqui bem bem solta e aerada e é isso que a gente quer mesmo pra que as nossas raízes fiquem bem mais fáceis de ultrapassar essa essa terra aqui essa terra diferenciada e você consiga resultados bons na sua estaquinha assim ó assim tá perfeito tá gente como enraizador a gente fez o nosso enraizador de lentilha tá como que funciona o enraizador de lentilha a gente deixa as lentilhas germinarem em água levemente úmidas não é encharcado porque senão não germina e é levemente úmidas e a gente usa essas lentilhas pra bater no liquidificador e criar um enraizador bem forte mesmo aqui a gente coloca um comprimido de vitamina B1 em uma garrafa de um litro e meio pra dar uma tunada nele eu vou deixar um link aqui em cima aparecendo de como fazer esse enraizador se você ainda não sabe fazer é bem simples a única dificuldade que as pessoas tem geralmente é germinar as lentilhas ele é muito forte muito potente e barato de fácil obtenção tá as lentilhas não são tão baratas mas é muito melhor do que você comprar por aí ser enganado comprar um enraizador químico tá bom então a gente vai usar isso aqui as garrafas gente as garrafas a gente vai cortar da seguinte forma tá uma das garrafas a gente vai cortar no fundo tá então corta uma das garrafas no fundo pra você ter tipo um funil assim grande tá bom esse é o nosso objetivo dessa garrafa aqui a outra garrafa vocês vão cortar na parte de cima pra servir como apoio tá então com isso vocês vão ter uma coisa mais ou menos assim depois que é um reservatório aqui embaixo tá um reservatório aqui e aqui um local pra gente colocar a nossa estaca e o nosso e o nosso nossa terra tá aqui vocês vão destampar e aquele paninho que eu falei pra vocês vocês vão colocar na boca disso aqui e aquele elástico que eu falei pra vocês vocês vão usar pra segurar o paninho tá tem que ficar bem forte isso aqui então vocês tem duas voltas no elástico pra ficar mais ou menos assim ó tá ele não vai sair bom gente agora a gente vai montar o nosso aparatinho tá primeira coisa vocês põem assim e começa a colocar a mistura de areia e humus de minhoca ou areia e estrume de vaca curtida tá opa só que tem que ter uma base fixa tá gente faz igual eu não deixa eu pôr mais perto da câmera se não ela cai no banco aí aberto depois se faltar vocês fazem um pouco mais da mistura tá gente no meu caso aqui deu quase certo e aí você vai gentilmente alocar o seu galho um terço na terra um terço do seu galho vai ser gentilmente inserido na terra tá vai ficar assim a mistura isso aqui tá praticamente pronto agora vai começar a verdadeira dificuldade tá gente pra manter esse galho estável estabilizado porque você já tem o aparato perfeito você tem o enraizador que você vai usar uma vez por semana na rega dessa estaca então o que que você vai fazer todos os dias você vai regar com água normal um dia por semana o primeiro dia no caso você vai regar com o enraizador regue generosamente ali tá com o seu enraizador esse enraizador já está diluído um pra oito de água tá gente que nem a gente fez lá você bate as lentilhas e depois dissolve dilui em oito partes de água e aí você vai regar nos outros dias com água normal quando tiver uns sete dias esse armazenamento aqui esse container aqui de baixo já vai ter bastante água aí você vai pegar essa substância e colocar de volta e vai regando de volta a sua planta tá uma coisa interessante é que depois de uns dez dias você vai ver que seu enraizador já está meio velho lá dentro aí você vai parar de usar aquelas aquelas substâncias que tem aqui no container de água mais enraizador e vai colocar um novo enraizador o enraizador você tem que manter na geladeira tá gente muito importante isso você vai colocar um novo enraizador com outras partes de água e aí o processo vai seguindo por alguns meses tá cerca de três meses mais ou menos três quatro meses às vezes pra enraizar definitivamente um galho desse e depois de tudo isso você vai ter um resultado bem interessante que a gente vai mostrar pra vocês agora bom gente aqui está o nosso galho efetivamente é enraizado tá a gente já pode ver raízes aqui é se a gente olhar direitinho a gente consegue ver raízes aqui ó tá no fundo do 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 aparato não sei se vocês conseguem ver e agora a gente já consegue tirar isso aqui legalzinho tá pra não dar problema pra pra planta pra gente a planta já brotou tá essa essa estaca tem seis meses aqui comigo tá gente o que eu falaria pra vocês o que eu vou fazer aqui vocês não vão fazer na casa de vocês tá é vocês quando forem mexer com isso vocês cortem aqui gentilmente essa garrafa e é plantem sem abalar essa estrutura porque essa estrutura já fica pronta pro plantio eu vou mostrar isso pra vocês porque a gente sabe que tem muita gente enganando não mostrando é a gente sempre trabalhou com a confiança de vocês mas como tem a gente viu já muita gente fazendo coisa errada fazendo arte aí na internet e criando coisas a gente vai mostrar pra vocês exatamente a planta enraizada dá dó porque vai pode ser que ela morra nesse processo mas eu não eu não gostaria que ninguém saísse daqui achando que eu tô ensinando alguma coisa que não tá dando resultado tá bom então a gente vai tirar agora e vai mostrar pra vocês bom gente tirei aqui ó do aparato como vocês viram e agora a gente vai mostrar pra vocês as raízes muita gente a gente vê muita coisa estranha na internet e aqui ó são as raízes mesmo tá gente não tem nada de colado nada de criou raízes axiais aqui mesmo se fosse colada não dava pra fazer isso não dava pra fazer isso aqui colada não ia dar né gente vocês sabem muito bem disso então pra não ter nenhuma dúvida que isso aqui deu certo mesmo umas raízes até maiores eu acho que na realidade isso aqui eu falei seis meses mas devia ter mais quase um ano viu gente aqui eu devo ter me enganado um pouco porque as raízes estão bem grossas mesmo tem uma aqui já grossinha mesmo é a gente vai cuidando aqui a gente às vezes até não põe a etiqueta até perde a noção tá então tem raízes bem grossinhas aqui provavelmente mais de seis meses ficou isso aqui no aparato tá a planta tá bonita não sei agora se ela se ela vai vingar porque eu abri isso aqui isso aqui eu sugiro que vocês não façam o que eu fiz aqui eu só fiz isso aqui por causa de vocês sabem o que de saber que isso aqui é verídico mesmo mas o ideal é que vocês mantenham nessa terra aqui que tá já tirem cortem esse invólucro e insiram num vaso e já façam isso aqui e pra frente tá um abraço a todos quem gostou desse vídeo dá aquele joia se puder se inscreve no canal compartilha com seus amigos tchau tchau até o próximo fiquem com Deus